Todos nós temos uma rede de apoio, pessoas que amamos, confiamos e procuramos para, de alguma forma, nos aconselhar. Num negócio de marketing de rede, de que forma pode essa rede de apoio influenciar o seu sucesso ou o insucesso? Fica por aí para ouvir-vos não só o que penso, mas também as minhas histórias sobre o assunto. Olá, sou a Teresa David e sou empreendedora no marketing de rede e marketing digital. O podcast do H da Empreendedora é o meu projeto para todas as mulheres que querem empreender. Todas as semanas pretendo falar-te de mim e contar-te as minhas histórias. Vem daí comigo. Bem-vinda ao episódio 10 do podcast do H da Empreendedora. Espero que te encontres bem e obrigada por estar aqui comigo. No episódio de hoje eu venho falar-te de um tema que é um pouco sensível, até um pouco polémico também, mas que ele é um dos grandes motivos, por assim dizer, que leva a que muitas mulheres que até têm muito potencial acabem por desistir do negócio de marketing de rede. Algumas nem sequer iniciam, outras iniciam e nas primeiras dificuldades acabam por desistir do mesmo. E o motivo tem a ver com falta de apoio. É verdade, falta de apoio. Nós, em toda a nossa vida, procuramos sempre apoio de quem está próximo, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós gostamos muito, das pessoas que nós confiamos. Família, amigos, companheiros, enfim. Há sempre esta rede que nós vamos procurando na nossa vida e que nos vai amparando e nos vai apoiando em todas as caminhadas em que nós iniciamos, em todos os desafios que nós decidimos abraçar. E o negócio de marketing de rede não é diferente. No início, a maioria das vezes tem muito a ver com a parte da motivação, e é uma motivação diretamente ligada com a própria mulher, mas há sempre a necessidade do apoio. Muitas vezes, para tomar a decisão de iniciar, levamos, é normal, não é? A ouvir aquilo que outras pessoas nos podem dizer sobre o assunto, a darem a sua opinião, os seus conselhos, e quer queiramos, quer não, somos seres influenciáveis e, portanto, se nós pedimos a opinião, se são pessoas que são importantes para nós, nós levamos em conta depois para a nossa decisão final. E até aqui está tudo bem, não há mal nenhum, muito pelo contrário. A questão é que é difícil, muitas vezes, perceber quando é que essa decisão final que nós tomamos, ela é, de facto, a nossa decisão pensada, ponderada, de uma forma racional, com factos, ou não passa, simplesmente, da insegurança de sentir que, ao nosso redor, ninguém nos apoia, ou que nos dizem coisas como, vê lá no que é que tu te vais meter, ou tem atenção porque eu não acredito nesse tipo de negócio, ou vê lá se isso não é tudo, não é ilegal e depois, mais tarde, não vais ter problemas. Enfim, uma série de coisas que podem surgir. E é aqui que eu acho que está o ponto, é que a maioria das vezes, esta decisão é tomada pelos medos que nos são encutidos por terceiros, pelas pessoas que nós gostamos e que nós respeitamos e que nós confiamos, e não é necessariamente a nossa decisão. Eu posso vos dizer, neste momento, já não, ninguém me diz isso, ok? Já ninguém me diz esse tipo de coisas. Mas no meu início eu também tive situações em que as pessoas me colocaram dúvidas, em que as pessoas me colocaram, tipo, medos, em que me fizeram, ou tentaram-me fazer pensar que, se calhar, a decisão que eu queria tomar não era a melhor. Eu posso contar-vos duas ou três histórias, aliás, o podcast é de histórias, sobre esse início. Eu recordo-me que não foi no início, início, quando eu decidi aderir à Oriflame e ao negócio de marketing de rede, nem tampouco quando eu comecei a desenvolver o negócio, que decidi que queria também a parte da carreira e não foi nessa altura. Nessa altura eu trabalhava, portanto, era só um part-time, não havia aqui grandes questões, aquilo não tinha, assim, supostamente muita importância na minha vida e, portanto, não havia mal ao mundo. Quando eu decidi largar tudo para somente me dedicar ao negócio, para somente me dedicar ao marketing de rede e à Oriflame, aí sim, colocaram-se as questões, aí sim, as pessoas que estavam próximas de mim, algumas, não todas, mas algumas, questionaram se eu estaria bem, se eu tinha a certeza do que é que eu estava a fazer, ok? Eu posso-vos dizer, por exemplo, a minha chefe, que era com quem eu trabalhava, quando eu comuniquei que iria entregar a carta de despedimento para me dedicar exclusivo ao negócio do marketing de rede, ela ficou completamente perplexa, não estava a acreditar muito bem que aquilo iria acontecer e a frase que ela me disse ficou-me gravada. Deixou-me a pensar mais no porquê de estar a dizer aquilo do que propriamente da importância que aquela frase iria ter na minha decisão. E ela disse-me algo do género como, como é que é possível, tu investiste tanto na tua carreira, não só do ponto de vista profissional, mas também até do ponto de vista académico, e agora decidas largar tudo para te dedicar às vendas de cosmética. E eu, na altura que ela me disse aquilo, eu lembro-me que pensei que tinha duas opções, ou eu tentava explicar mais uma vez como é que funcionava o negócio e o quanto ele era viável, e é, porque eu estou aqui há praticamente há 12 anos em exclusivo a fazê-lo, sem ter outra atividade profissional, portanto é o meu ganha-pão, vem deste meu negócio. Ou então eu simplesmente agradecia, iria para que ela não se preocupasse, e foi de facto aquilo que eu fiz. Lembro-me também de uma outra história, de uma outra situação, com uma pessoa amiga muito próxima de mim, em que eu também lhe disse que estaria eventualmente a ponderar, na altura eu ainda não tinha a decisão tomada, estaria a ponderar fazer exclusivamente Hora e Flama e dedicar-me ao meu negócio de marketing de rede, e ele ficou a olhar para mim um bocadinho em pânico, nós estávamos mesmo muito bem, digamos, somos amigos, de longa data, em pânico, tipo, no que é que tu te vais meter? Tu tens a certeza do que estás a fazer? Olha, tem atenção, porque o fulano, que era um amigo dele, também fez isto com uma outra empresa, e depois correu mal, e ele viu-se aflito porque tinha-se despedido, porque isto e porque aquilo e porque outro. E portanto, eu na altura que isto aconteceu, se calhar se fosse mesmo no meu início, que eu estivesse a decidir ainda aderir à Hora e Flama, ou a decidir começar o negócio, poderia obrigar-me a fazer aqui alguma reflexão e poder até influenciar um pouco a decisão que eu ia tomar. Quando aconteceu esta conversa, eu já tinha um negócio estável, eu já sabia o que é que era o negócio, já sabia o que é que era a empresa, e portanto, tinha consciência exata do que é que me estaria a meter, como as pessoas me diziam. Portanto, eu não tomei muito em consideração. A questão do apoio é, de facto, fundamental. A nossa rede próxima de amigos, família, etc., é muito importante para aquilo que nós vamos fazendo e para as decisões que vamos tomando. No entanto, a vida é tua e as decisões finais devem ser tuas. Ponderadas, sim, claro, mas devem ser tuas. Nunca traves os teus objetivos por medos, por receios, por experiências de terceiros, mesmo que sejam pessoas que tu amas, que tu valorizas muito e que tu confias. Se tu queres mesmo empreender neste negócio de marketing de rede, usa essa descrença ao teu redor em prol de ti e dos teus objetivos. Alimenta-te dela, se for necessário, para te motivares e para mostrares que esses medos são infundados e que é possível, sim, ter um negócio de marketing de rede de sucesso. Eu vou terminar lançando-te um desafio, que é questionares a todas as pessoas que te rodeiam, as pessoas que são a tua rede de apoio, as pessoas que tu amas, que tu confias, o que é que elas acham de tu poderes iniciar um negócio de marketing de rede. Questiona, fica aqui este desafio. Espero que tu o aceites e peço-te que me digas quais foram as respostas que tu obtiveste. Pode ser? Posso pedir-te então que partilhes comigo essas respostas que tu vais obter? Para que nunca percas nenhuma história, segue-me para recebes as notificações. E para qualquer questão, curiosidade ou tema, envia-me e-mail para podcast.teresadavido.pt Por agora despeço-me. Fica com um abraço da Teresa e até para a semana. Fica com um abraço da Teresa e até para a semana.